Música Grande partido, maior partido do Brasil, de uma história de 45 anos, de muita luta, e foi na década de 70, início, final da década de 60 até 80, o único instrumento de luta da população brasileira. O PMDB tem muito o que comemorar nesses 45 anos de existência. A história do PMDB se confunde com a própria história do povo brasileiro. Agora mesmo nós estamos dando um exemplo. É um exemplo. Pela primeira vez, um partido está montando um curso para apresentar a todos os nossos filiados uma estrutura para que a gente possa se candidatar e sair vitoriosos na luta agora que vamos enfrentar mais uma vez nas eleições municipais. A coisa que eu mais detesto em matéria política, e aqui é em nome das instituições, é qualquer espécie de caciquismo, de coronelismo. Nós não temos que ter isso no partido, não. O partido é de todos. O partido não é de ninguém. Aliás, esta homenagem que eu recebo, eu devolvo ao partido. Porque eu devo o que eu fui, três vezes presidente da Câmara, líder, e hoje vice-presidente da República, ao partido. Se procurarmos um símbolo para dizer quem foi o comandante da liberdade, eu diria que foi Ulisses Guimarães. Se perguntarem qual foi o símbolo das causas sociais, eu direi que foi Tancredo Neves. Porque, conforme disse Alfonso Arinos, muitos deram a vida pelo Brasil, mas Tancredo deu a sua morte pelo nosso país. Portanto, neste dia, senhor presidente, se vi, Michel Temer, em que nós completamos 45 anos, eu fico muito feliz de estar aqui, associado a todos os nossos companheiros que participam desta noite, para dizer que o PMDB é o partido não somente da nossa vida política, mas é o partido do nosso amor e do amor do povo brasileiro. Aplausos. 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 Aplausos.